em seu novo conceito em morar bem. Vá conhecer seu próximo endereço. Telefone para informações. WhatsApp quarenta e três nove nove um sete nove zero um zero nove. Cidade e Jardim, de plantão neste feriado de sete de setembro. Bom dia, cidade. Sete vinte e seis, só pra informar vocês, atenção, um acidente próximo a governador Roberto da Silveira, na verdade, próximo a indústria Commander, perto daquele semáforo ali, antes um pouco daquela lombada elevada, o ônibus bateu num carro, agora há pouco, atendimento no local, tá complicado o tráfego por lá, a informação que nós temos é essa, tava chovendo na hora da batida, não dá pra ver que é um ônibus circular, não, parece ser um outro tipo de ônibus, mas a polícia militar está no local, o tráfego está muito lento agora na Avenida Governador Roberto da Silveira, sentido ao centro de Apucarana, portanto, paz com cuidado por lá. Bom dia, cidade. Farmácia, saúde. Vitamina, Fortivite Mulher, com sessenta cápsulas, quarenta e nove e cinquenta. Creme dental oral B, anticares, setenta gramas de dois e quarenta e sete por um e noventa e cinco. Desodorante Rexona Clínica, o Stick, quarenta e oito gramas por vinte e três e noventa e cinco. Faça seus pedidos pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Campanha Solidária Condor dois mil e vinte e dois. Com o Condor é muito fácil ajudar o próximo. Aqui as suas compras ajudam a quem precisa. Participar é simples. Compre os produtos anunciados. Parte do valor das compras será destinado a instituições beneficentes. Acesse o site e saiba mais. Campanha Solidária Condor. Faça o bem do nosso lado. Você compra aqui e ajuda o próximo. Ferragens e cia, construindo sonhos e a hora certa. Sede vinte e sete, bom dia cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e cia. O que você precisa para a sua construção, inclusive hoje está chovendo, né? As obras têm que ser internas, certo? Vai partir para o acabamento, algum trabalho tem que ser feito lá dentro, não comprou material ainda, corre para Ferragens e cia, certo? Ali na Avenida Governador Roberto da Silveira, três mil e vinte e cinco, pertinho do João Paulo, na saída para Maringá. Há mais de treze anos atendendo a você. Tem tudo que você precisa, da caixaria, areia, cal, cimento, pedra, até o acabamento. Ferragens e cia. Ferragens e cia. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Sete horas e vinte e oito minutos, muita coisa, o tempo não para e moiou lá fora, Alessandra Gonzalez. Boa, né? Lembra que eu falei que tinha chuva para a nossa terça-feira, para um pouquinho para a nossa quarta-feira. É boa para você que a tua moto é de capota, né? A minha é. Que barulho é esse teu microfone? Então eu acho que é o seu? Não. Não é não? Não. Então a gente tem um Gasparzinho aqui. É a Andressa. É a Andressa. Que está por aqui. Ok, está tudo bem? Liga de novo. Então vamos tentar. É. Rapaz, agora ficamos lá, se é o meu, se é o seu, tá? Mas como eu vou trazer a previsão do tempo, o que que você faz? Você desliga o seu aí, se acontecer é o meu, se não acontecer mais, é o seu mesmo. Destruguei. Bom dia, ouvinte e noventa e oito, que todos tenham uma ótima e linda terça-feira e eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Nessa terça-feira, o tempo, né, segue bastante instável nas regiões paranaenses. Os prognósticos indicam a ocorrência de algumas pancadas fortes de chuva, inclusive com acumulado bem expressivo ao longo do dia. As temperaturas apresentam pouca oscilação e permanece amenas em grande parte do Paraná. Aqui, logo de manhãzinha, enquanto a gente tava fazendo a preparação do jornal Bom Dia Cidade, eu estava dando uma olhadinha nas câmeras da cidade e aí falei pro César Neves, César, lá na Praça Mauá, tá chovendo nesse momento. As bandeiras já estão molhadas. As bandeiras já estão molhadas. Mas daí, eu fui pra entrada da cidade, ali pra quem tá vindo, né, sentido Cambira, Maringá, é, continua limpo. Mas tá chovendo, porque o acidente aconteceu agora há pouco na governadora Roberta da Silveira, naquela saída, e tá tudo molhado, então já choveu. Então, aqui não, ó, aqui nas câmeras não, tá seco, não tá molhado ainda. Então, próximo ao João Paulo, já choveu ou tá choviscando, lá na frente ainda não. E na Avenida Curitiba, a gente tem no centro da cidade também, um pouquinho agora, que também choveu, só um pouquinho. Só uns pinguinhos. Jair, nesta manhã. De restante, por exemplo, lá em Londrina. Na saída pra Londrina. É, no Jabuti mesmo, pra você ter uma ideia, por enquanto, tá seco. Não está molhado. Então, são algumas, é umas chuvas bem localizadas mesmo, tá? E na saída pra Londrina, ali, que é a minha região, também tá seco. Por enquanto, não tem chuva, tá? Então, pra quem tá nos acompanhando, através aí do Facebook da 98, tô mostrando imagens aí da cidade. Então, todo cuidado é pouco, porque é uma chuvinha mais esparça, uma chuvinha mais, como podemos dizer assim, isolada, tá bom? Então, cada hora pode cair um pouquinho aí, uns pinguinhos em alguma região da cidade. Agora, gente, Apucarana hoje, 12 graus nesse momento, sensação térmica de 11 graus, máxima de 22, mínima de 12. Aliás, a precipitação aqui, ô, César, deu uma aumentada, 11 milímetros. E 11 milímetros é uma chuvinha considerável. Então, vamos ver como é que vai se portar esse tempo. Até porque, essa chuvinha considerável é pra tá agora, a partir das 7 da manhã e indo até as 10 horas. Depois, dá uma trégua, às 14 horas a gente tem a possibilidade aí de ter um chuviscos ocasionais, depois das 18 também tem mais um pouquinho de chuviscos ocasionais, tá? Mas esses 11 milímetros, vê, se for pra vir, é pra vir agora, ó, entre, a chuva mais expressiva é entre uma e duas horas da tarde, tá? Dando uma olhadinha aqui no mapa. Agora de manhã, chuviscos ocasionais, mas a chuva mais expressiva é entre uma e duas horas, tá ok? E frio, gente, agora olhando pra nossa quarta-feira, deixa eu ver aqui, 5 milímetros é a previsão pra amanhã, máxima de 25, ai, começa a dar uma esquentadinha, né, porque eu não aguento mais esse frio, e mínima de 14 graus. A hora que vai chover amanhã? Deixa eu ver se já aparece, deixa eu ver se já aparece aqui. Porque amanhã tem desfile cedo, tem uma preparação, tem manifestação à tarde, e a chuva é tudo de bom para o 7 de setembro, vai, Robinson, em 5 minutos não é muita coisa, né? Não, não é muita coisa, eu vou falar uma coisa pra você, essa chuva, ela começa mais ou menos umas 6 da manhã, tá? São chuviscos ocasionais, e aí, o, a maior precipitação dela é às 7 da manhã, tá? E depois, deixa eu dar uma olhadinha, depois, às 9 da manhã, que tem 0.6 milímetros, não tem nenhum milímetro, é 0.6 milímetros. E também localizado, né? Bem localizado. Então, assim, eu acho que o desfile de 7 de setembro vai ser topzera, acho que todo mundo pode ir, coloca, já leva uma capinha, porque não é uma chuva de grande volume, tá, gente? E aí, amanhã esquenta mais um pouquinho, 25 já é a máxima, e a nossa mínima já é 14 graus, o que eu já acho totalmente bacana. Quinta e sexta, sabe quanto que é as nossas máximas? Quinta e sexta? Ah, vamos pra 30 graus. 30 graus, exatamente. Como que pode, né? A gente sai desse friozinho e vai pra esse calor intenso. Estamos ficando muito resistentes. Se prepare. Bom dia, cidade. 7 e 33, pra gente fechar o assunto, parece, parece que já resgataram o Lobo Guará por ali. Vamos falar com o Felipe agora, rapidinho por aqui, enquanto a gente prepara, né, pra gente trazer mais informações pra vocês, mas ele vai falar, depois você vai ver também o vídeo que ele fez, tá? Mas a gente vai ver as imagens de onde ele foi capturado. Recebemos o apoio aqui da Guarda Municipal, Teixeira, de Souza, né, a última visualização do animal, né, foi nesse terreno vazio aqui. Lógico, isso aí foi cinco e meia da manhã, esse animal teve uma hora e pouco, né, pra andar, e pode ser que ele esteja aqui próximo. Comentaram comigo aqui o pessoal da guarda que tem um bosque aqui pra baixo, porém esse bosque é fechado, né, então deve ter algum vão ali que ele acabou escapando, né, e eu, né, pela experiência pouca que eu tenho, eu acho que ele deve estar escondido aqui na cidade mesmo, né, porque não deu tempo ali de, de, de ficar escuro pra ele conseguir fugir, porque no caso dele tava perdido, né, ele não tava seguindo uma direção, beleza? Galera, muito obrigado, e Deus abençoe a ajuda de vocês aí. Ó o trem por lá, e as Tiriva, o nome daquilo é Tiriva, Alessandro Gonçalves. É. Tiriva. Que legal, cara. É tipo, é. Tipo papagaio. Maritaca, papagaio, né? É. Voo em bandos, né? Que isso, então é quando a gente tá em perto da natureza. De vez em quando a gente escuta, elas passando, fazendo um rasante ali e vai. Sim, exato. E vai embora, vai pro meio da mata. Sempre em bando. Que legal, cara. Você vê que o lobo guará não tá perdido tanto não, né, porque realmente tá num local perto da casa dele. É. Eu coloquei as fotos aqui, eu não consegui achar o lobo aqui não, nessas fotos. Tá lá, a gente vê lá no fundinho. Bem no meio. Do mato, né? E na foto, numa foto mais aproximada, ele também tá meio escondidinho atrás desse pé de mamona, não é bobo, né? Aham. Aham. Mas é nesse que tal, nesse terreno baldio que ele tava lá em Arapongas. Como o Felipe havia dito, ele vai se esconder no terreno baldio, né? Mas dali já saiu também, que tem espaço pra vazar e dali já vai pro mato. Por quê? Tem mato perto, nós ouvimos aí os pássaros agora um pouquinho gritando por lá, né? Também já tão avisando o bicho, volta pra casa. Daqui a pouco o Felipe fala com a gente o que que deu. Parabéns ao pessoal da guarda municipal, obrigado, né? Por tá, eh, estarem dando apoio também ao biólogo nesse momento. Bom dia, cidade. Notícia estadual. E fala com a gente agora Anderson Luiz, direto de Curitiba, trazendo as informações da ERP, agência estadual de informações, lá, né? Direto da ERP, a Associação de Emissoras de Rádio do Paraná, a agência não, é a associação, vamos lá. Bom dia, bom dia, um grande abraço pra você, pra Alia, os ouvintes da noventa e oito FM, Curitiba nesse momento tem tempo fechado por aqui, Igaroa, na capital paranaense, onze graus de temperatura e o tempo deve ser fechado, Carrancudo, durante toda esta terça-feira, a máxima prevista pra hoje é de quinze graus. Amanhã também com chuva em Curitiba, mas aí com temperaturas mais elevadas, né? Chegamos até vinte e um graus amanhã. Na quinta já vinte e seis e na sexta vinte e oito, enfim, aí a tendência de calor também na capital paranaense pra sequência do feriado prolongado. Vamos juntos com as informações da rede Herpe de Notícias dessa terça-feira, dia seis de setembro. O feriado prolongado na capital paranaense com o sete de setembro nesta quarta-feira e o dia da padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, o dia oito de setembro quinta, deve reforçar o movimento da rodoviária de Curitiba. O maior fluxo de passageiros deve ser registrado hoje, com previsão de onze mil embarques. Amanhã, outras oito mil e quinhentas pessoas devem deixar a cidade. O interior é o destino de quarenta e cinco por cento dos ônibus que deixam Curitiba nestes dias, seguido por Santa Catarina vinte por cento, litoral paranaense quinze por cento e São Paulo doze por cento. Duas câmeras do projeto Onças do Iguaçu foram furtadas do Parque Nacional Iguaçu. As armadilhas fotográficas tinham sido instaladas há cerca de um mês. A falta do equipamento foi notada nesta segunda-feira durante a checagem para o censo de dois mil e vinte e dois. Além do valor financeiro, foram perdidas uma série de dados e imagens que são usadas para o estudo e monitoramento da situação dos felinos na área de preservação. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede ARP de Notícias, eu volto pro Bom Dia Cidade, desejando a todos uma ótima terça-feira. O sete e trinta e oito, vamos explicar aqui, ninguém roubou onça, roubaram foram as armadilhas fotográficas que que flagram as onças no meio da mata lá no projeto Onças do Iguaçu. Daqui a pouco, a pessoal que tá lavando, antigamente falava as 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 mulheres lavando roupa, agora não, os homens, eu também, hoje eu vou lavar roupa. Sim. Os homens, todo mundo que tá lavando roupa, daqui a pouco grito pro outro lado do muro, ó, você escutou falar aí, ó, roubaram as onças lá de Foz do Iguaçu, lembra que nós fomos lá pra Foz do Iguaçu? Passear? Roubaram as onças, não é a onça que roubaram, não. É as armadilhas. As armadilhas que tem câmeras fotográficas, tá bom? Para filmar as onças. Para fotografar e flagrar as onças à noite. É que eu gritei aqui, falei, gente, roubaram as onças? Ai, ai, sete e trinta e oito. Bom Dia Cidade, a notícia em primeiro lugar. Vamos lá pro Fali Gebrinha, Alessandra Gonçalves, o povo tá feliz demais da conta, hein? Ai, mas é pra tá feliz mesmo. Nossa, que alegria, mulher. Ontem à noite eu fui lá em frente o Fali Gebrinha, até porque fica perto do meu condomínio, eu comando o condomínio, em frente o Fali Gebrinha, ia devendo correr. E aí o pessoal melhorou, fizeram certinho aquela entrada, ficou bonito, hein? Motoristas tem que tomar muito cuidado, mas ficou muito bem sinalizado. Não pode dizer que é por falta de sinalização, tá bom? Tão que ficar atento, que o tráfego será muito intenso, mas serão entregues hoje, achados? Hoje, menino. Daqui a pouquinho. Já, já, às oito horas da manhã, atenção, você contemplado da casa do Fali Gebrinha, né? No residencial Fali Gebrinha, as chaves das casas vão ser entregues para as pessoas contempladas. Assinatura de contratos e o recebimento das chaves acontecem a partir das oito horas da manhã no Lagoão. A mudança para a casa nova pode acontecer hoje mesmo. Você quer se mudar? Já preparou? Então, pegou a chave? Pode ir pra sua casa, tá? O prefeito Júnior da FEMAC faz uma orientação de como vai acontecer o procedimento no Lagoão. Preste atenção, você beneficiado. O seu nome e você, eu vou te passar agora o horário que você vai ser atendido. Todas as pessoas que começam com a letra A até a letra D, A, B, C e D, o horário prioritário de atendimento é das oito da manhã às dez da manhã, ok? Todas as pessoas que começam com a letra E e vão até a letra J, E, F, G, H, I, J, o horário prioritário de atendimento é das dez da manhã até o meio-dia. Todas as pessoas que começam com a letra K e vão até a letra P, K, L, M, N, O, P, o horário prioritário de atendimento é da uma da tarde até às três da tarde. E todas as pessoas que começam com a letra R e vão até a letra Z, R, S, T, U, V, X, Y, W, Z. Vai das três da tarde até às cinco da tarde, tá bom? Horário prioritário de atendimento. Chegando lá, a sequência de assinaturas vai ser a seguinte, vocês vão ser recebidos, vai ter uma recepção feita pela nossa assistência social, dessa recepção você vai ser encaminhado para as mesas da Caixa Econômica e aí a Coapar vai ajudar a Caixa e você vai fazer a primeira assinatura, assinar os contratos com a Caixa Econômica Federal. Aí você vai sair da mesa da Caixa Econômica e vai para a mesa da Sanepar. Lá você vai assinar a documentação relativa a Sanepar. Saindo da mesa da Sanepar, você vai passar pela mesa da Copel. Lá você vai assinar a documentação relativa a Copel. Saindo da mesa da Copel, você vai para a mesa da Educação Municipal, onde você vai falar sobre o seu filhinho, a sua filhinha, se vai precisar de creche, se vai precisar de SEMEI, né? E também o pessoal que está ligado à rede estadual, né? De ensino, se vai precisar de transporte. Saindo da mesa da Educação Municipal, você vai para a mesa da Construtora, da Construtora Expansão, que vai também pegar a sua assinatura em documentos. Dali, você vai ter a entrega da chave na sequência da Construtora. A mudança pode acontecer já nessa terça-feira mesmo, dia 6 do 9, né? Para fazer a mudança, você vai chegar lá na entrada do residencial Paris de Abrim, mostrando o seu contrato assinado, o seu RG e a chave da residência, certo? Bom, é outras informações importantes. O transporte coletivo começa a funcionar no Paris de Abrim no dia 7 do 9, no feriado. Então, nós vamos ter uma linha que sai do terminal, né? E vem e vai lá no Paris de Abrim, faz tudo dentro do Paris de Abrim, sai do Paris de Abrim e volta para o centro de Apucarana, tá bom? É, o posto de saúde começa a funcionar no dia 8 do 9, na quinta-feira, depois do feriado. Já o posto de saúde já vai estar funcionando. A escola e o CEMEI, eles vão demorar alguns dias a mais. Por quê? Porque com as informações passadas hoje, né? Durante a entrega das chaves, é que a educação vai fazer o planejamento final. Porque pode ter mamãe, papai que quer que o filhinho, a filhinha continue na escola onde já está estudando. Continue no CEMEI onde já está estudando, né? Então, esse planejamento final, ele vai acontecer a partir das informações coletadas hoje. E eu peço a todos muita paciência, tá certo? Paciência no Lagoão, às vezes vai fazer uma filazinha, né? Nós estamos montando um grande trabalho, mas às vezes vai fazer uma fila, né? Vai ter muita segurança, o pessoal da PM vai estar conosco, o pessoal da Guarda Municipal vai estar conosco, né? E também paciência quando for se mudar lá no Faris Gebrim. Nós fizemos todo um trabalho de trânsito, né? Na entrada, prestar bastante atenção lá na entrada do Faris Gebrim, tá certo? No trânsito, nos sinaleiros novos, né? Prestar bastante atenção em toda essa parte, tá legal? E no mais, é dizer às famílias que foram contempladas, é, 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 parabéns, faça uma mudança com bastante felicidade, né? E as famílias que não foram contempladas, se você tá buscando uma casa, nós estamos começando um novo empreendimento, 300 casas em frente ao, lá no, perto do solo sagrado, em frente ao Água Azul e lá é pelo minha casa, é pelo Casa Verde Amarela. Então você vai direto na Construtora Prestes e compra a casa, adquire a casa com o mesmo, a mesma ajuda da Coapar, com a mesma ajuda da, da Caixa Econômica do Governo Federal, tá certo? É o Casa Verde Amarela e claro que nós temos o nosso programa aqui, o programa de lotes urbanizados. Agradecer a todos que estão envolvidos nesse processo, a Caixa Econômica, a Coapar, agradecer as empresas que trabalharam bastante, a Sanepar, a Coppel, a Construtora Expansão, a, a Construtora Engevidal, a Construtora Pires. Agradecer a todo o pessoal da Prefeitura, da Assistência Social, da Saúde, da Educação, pessoal da, da Licitação, do Ideplan, da, da Superintendente de Iluminação. Obrigado a todos mesmo, a todos. Agradecer ao Trigésio Batalhão de Infantaria Mecanizado e sempre que eu precisei, foi lá, esteve junto comigo, comandante Flávio, ao Décio Batalhão de Polícia que está nos acompanhando agora na entrega, né? Obrigado ao Coronel Fácil, a Guarda Municipal através do Comandante Andrade, ao Zotelli que é o Coronel do Corpo de Bombeiros, ao pessoal do Cartório que se esmerou bastante pra fazer esse trabalho, a Secretaria de Serviços Públicos através do Tô Chico, faz um trabalho grande, o Tom, né? E agradecer demais ao doutor Ivan, nosso secretário aqui da Prefeitura, que pegou de empreita e foi esse organizador pra mim, de todo esse trabalho. Obrigado prefeito, ontem ele fez uma live pra fazer essa, 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 pra trazer essa informação pra vocês ouvintes. Logo cedo, vocês já acompanhavam conosco, trazia pra Alessandra a informação já a partir da ação social. Tá ligado na novento e oito, cê sempre sabe de fato que tá acontecendo com propriedade, com o personagem do fato. Quem é responsável por aquele assunto é o que fala com a gente sempre, tá? Então fica ligadinho sempre e a gente vai entrar informando você. Começa daqui a pouquinho às oito, portanto, a entrega das chaves e aí vai por ordem alfabética. Bom dia, cidade! Ouvinte acabou de avisar por aqui, acidente entre ônibus e carro, nós já falamos desse acidente, mas tem um outro acidente também perto dali, que inclusive com ambulância envolvida no acidente. Não é ambulância pro resgate, não, viu? É ambulância envolvida no acidente. O Leandro acabou de mandar pra gente por aqui, que tá um caos ali, a Avenida Governador Roberto da Silveira. Se puder evitar, o duro é evitar Governador Roberto da Silveira. Como é que vai fazer? Vai entrar lá atrás no box, pegar pela direita ali, Jardim Europa, DC Jabuti? Não sei por onde seria pior, né? Enfim, ou pegar a PR-170? Não sei também, mas de qualquer forma, polícia no local, trânsito também, porque tá um caos agora a chegada por Apucarana, a BR-376 lá pela Governador Roberto da Silveira. Dois acidentes em andamento, um em atendimento, na verdade, né? Um envolvendo ônibus e carro e outro envolvendo ambulância, o que é pior e aumenta ainda mais a preocupação de todos. Bom dia, cidade, notícia com seriedade. Quem fala com a gente agora, Dani Pacheco, atenção você que faz parte de algum clube de tiro em Apucarana, temos vários em Apucarana e muitas pessoas estão nesses clubes de tiros e estão inclusive aí autorizados a não portar mais, pelo menos, a ter a posse da arma e usam a arma para poder praticar, obviamente, nos clubes de tiro. Mas ontem teve uma decisão de um ministro Fachin que botou água fria em todo mundo, jogou uma pá de gelo nessa história toda, aí exigindo muito mais coisas, derrubando decretos que já estavam, já tinham sido aprovados aí pelo presidente Bolsonaro. Coisa de louco, né? Ante ontem a bronca era contra o ministro Barroso, a bronca hoje e de ontem pra cá é contra o ministro Fachin, o Curitibano Fachin, aí fazendo isso e o pessoal ficou na bronca pesada. Quem vai falar com a gente agora é a Dani Pacheco, que é a dona do clube de tiro Hornet 22 e ela explica essa bronca toda também, como é que fica essa história a partir dos praticantes de tiro em Apucarana. Dani, bom dia. Bom dia, César, bom dia ouvintes, aqui é a Daniela Pacheco da Hornet ponto 22, clube de tiro. Sobre os fatos ocorridos na tarde desta segunda-feira, dia cinco do nove, onde o ministro Fachin, do STF, relator das ADINS 6466, 61396119, concedeu liminar, atravessando ali o ministro Nunes Marques, que estava com vistas destes processos, ele exarou uma decisão monocrática nessas ADINS e essas liminares concedidas de forma unilateral, retirando a vista do ministro Nunes Marques, ela fere essa conduta fere o trâmite regular processual, estabelecido inclusive no regimento interno do STF. Na ADIN 6466, ele fala sobre a quantidade de munição que se pode adquirir, sem no entanto regulamentar como vai ser essa quantidade, como vai ser essa aquisição, administração. Isso a gente está dizendo sobre a questão da posse, né? A posse do armamento, tá? Ele não coloca parâmetros nesta decisão dele, então fica uma decisão sem uma regulamentação aí que seria necessária. Também fala da necessidade, a partir de agora, da necessidade da comprovação do efetivo uso. Isso aqui, eu entendo que se equipara a um pedido de porte, que na verdade o porte, ele, para a sua concessão, é discricionário da autoridade, da delegacia da Polícia Federal e agora, a partir das decisões monocráticas do ministro Fachin, onde você precisa comprovar efetivamente a necessidade, então equipara-se a um porte, mas isso para uma aquisição. Pelo texto, ele limita também ao extremo essas aquisições, que já são extremamente difíceis, é bastante rigoroso e ele acaba limitando isso de uma forma totalmente fora do trâmite processual. E a Dani está falando com propriedade de quem é operadora de direito, né? Advogada da UAB, sabe exatamente o que está falando também. Então agora há que se esperar. Ela acredita que isso vai ter um revés, porque tudo que foi feito, nada deveria ter sido feito da forma como aconteceu aí a partir do ministro Fachin, tá bom? Então na dúvida, é claro, você procura o seu clube de tiros para você tirar as dúvidas e não ser pego de surpresa por conta dessa situação, principalmente agora envolvendo esse período eleitoral, tá bom? Sete cinquenta e um. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Alessandro, o pessoal no teu horário também estava pedindo aí sobre o aumento do salário para o sindicato do vestuário, né? Nossa, muito, né? O pessoal gostaria muito, até eu acabei mandando para você depois, né? Olha, César, tenta ver aí com a gente que muitos ouvintes estão perguntando, querendo saber como é que está a questão do trabalho, do comércio, é, do, na verdade não, o salário, né? Se aumentou, quanto aumentou, porque o pessoal está dizendo que até agora não conseguiu saber, né? O que que está acontecendo e perguntaram para a gente ir atrás e claro que o César Neves também foi conversar com o pessoal, né? Para saber sobre isso, ontem nós já trouxemos um trechinho e hoje agora a gente vai conversar, né? Com a Maria Leonora, ela que é presidente do, do Estivar e vai falar sobre aí esses salários com a gente. Conversei, portanto, com a Maria Leonora ontem à noite por telefone, você vai acompanhar essa entrevista agora. de vocês, que geralmente é mais ou menos nesse mesmo período, né Leonora, não estou enganado? Nossa é agora em setembro, né? Nós tivemos uma reunião só, que nós passamos a pauta, né? Para o sindicato patronal, pedindo um reajuste de 15%, não foi marcado nada ainda. Além da inflação? Isso, porque a inflação estava 10,12, né? Nesse mês de julho, porque de julho deu negativo, né? Então, por enquanto está 10,12. Ainda tem a inflação do mês de agosto, né? Entendi. Aí eu acredito que vai chegar pelo menos uns 11, alguma coisa. No ano passado, vocês conseguiram esse ganho real? Consegui, meio por cento. Meio por cento. A expectativa é conseguir esse ano também? Todo ano, né? Eu nunca fecho só com a inflação. A do comércio está desde julho até agora e deve fechar ainda lá por mês de outubro. Você acha que consegue fechar até outubro também aí com vocês? Ah, eu acho que o nosso a gente consegue fechar, né? Tevão e que foi até janeiro, né? Foi até janeiro. Fechamos dia 26 de janeiro. O outro foi em dezembro. Então tá, qual que está hoje o salário inicial, base de vocês? Ingressos? Isso. Tá 1.369. Após 180 dias, né? Que é o auxiliar já com experiência, é 1.462. Porque tá 1.631,28. Aham. Né? Você jogar mais, esse é o da costureira. Sim. E os demais profissionais com mais de 7,80 dias com experiência. Então daí, você jogando 18 por, é, 15 por cento, vai dar 1.800 alguma coisa. Ela falou isso é alguma coisa porque obviamente ela tava em casa. A gente gravou isso ontem à noite. Exatamente os centavos e tudo esse detalhe tá no sindicato. Até porque também estão negociando ainda. Mas ela ficou surpresa porque o próprio sindicato patronal procurou por ele já em setembro. Isso aqui já foi negociado uma vez só em janeiro. E agora ela falou que nos próximos dias isso já deve ser resolvido também. Muito obrigado ouvinte que pediu. A gente foi atrás e trouxemos a informação pra você que com exclusividade. Então o salário inicial para o pessoal aí da indústria do vestuário pode passar de 1.800 reais. Aí chegar pertinho de 1.900 reais mais ou menos é o que a Leonora tava falando pra gente aí. Certo? Bom dia cidade. Só mudar a trilha por aqui o pessoal da enfermagem tá na bronca e com razão eles vão fazer um protesto amanhã no dia sete de setembro. Atenção você que é enfermeiro e você que faz parte aí do grupo também. Eles montaram grupos aí já também no WhatsApp pra falar sobre isso e fazer essa organização. A enfermagem de Apucarana também está em luto. Quem fala com a gente é o Cláudio Borges, ele que é enfermeiro e que está na coordenação na organização desse evento que acontece amanhã. Vão sair às nove da manhã em frente ao Canção pra fazer esse protesto silencioso e pacífico contra a decisão do ministro que determinou que não se pague o piso que foi autorizado pelo governo federal para os enfermeiros no Brasil. Do sete de setembro também a enfermagem sair às ruas e mostrar a indignação, mostrar que a classe está unida, mostrar que a classe precisa e merece ser respeitada, né? Houve aí a aprovação há poucos dias do piso salarial para a classe da enfermagem, tanto enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, né? Então houve a aprovação desse piso salarial e agora vem uma autoridade e determina, né? Que isso não aconteça, né? Que isso seja novamente avaliado, né? Então, para nós da enfermagem isso foi uma rasteira, isso foi, né? Uma, nos parecia uma conquista de vários anos, né? Uma conquista para todos os profissionais, mas no fim isso nos foi tirado, né? É uma classe que mostrou da importância, mostrou da capacidade, do profissionalismo durante a pandemia, toda a sociedade viu isso e valorizou isso e agora a gente estava aguardando esse reconhecimento também nessa questão do piso salarial, né? Uma classe que dedica seu tempo, dedica, se dedica ao estudo, né? Se qualifica, se prepara e é muito pouco reconhecida nessa questão, né? Tem cargas horárias, é, carga horária grande, exorbitante, de duplo, até triplo, tripla jornada de trabalho para conseguir levar o mínimo de conforto para as suas famílias. tudo isso e muito mais motivos é que não falta, né, Cláudio? Para que os enfermeiros aí tenham direito a isso há muito tempo, era algo que já estava certo, mas então amanhã acontece esse desfile e dentro do desfile estarão também os enfermeiros em luto pela decisão do ministro. vão colapsar? Sim, podem parar, inclusive, isso pode acontecer se não mudar a decisão do ministro. Acredito que a pressão já está grande também lá por Brasília e essa decisão também, também essa decisão deve cair. Impressionante, né? Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Pior é senador apoiando isso, né? É, pior é senador apoiando a decisão do ministro. Coisa de louco, pior ainda. Parece que nós votamos em ministro, não lembro eu ter votado em ministro para o STF, não. Bom, agora nós vamos falar sobre a PAI que vai fazer uma manifestação, mas não, a PAI vai fazer amanhã um desfile 7 de setembro. E eles sempre fizeram um desfile 7 de setembro nas ruas para as pessoas, né, para a comunidade em geral. Já participei de alguns, inclusive, na pandemia não teve e agora vão fazer também de forma interna. Quem fala com a gente é a professora Isabel Ortega, diretora da PAI. Bom dia. Onde todos os nossos alunos estão, estarão participando, os períodos da manhã, nós vamos realizar as 10 horas da manhã. E o período da tarde, às 15 horas, para que todos os nossos alunos tenham essa oportunidade de participar, revelando o seu amor à pátria nesse dia tão significativo para nós brasileiros. Dia da nossa independência, independência do nosso tão amado Brasil. Convidamos você para participar conosco, assistir o nosso desfile. Os nossos alunos ensaiaram muito para que a gente pudesse fazer esse momento tão precioso. Este ano, o desfile será realizado interno, né, não sairemos às ruas por uma série de dificuldades que nós estamos encontrando depois dessa pandemia, né, que nos tirou um pouquinho a nossa liberdade. Mas, graças a Deus, nós estamos aí para realizar esse desfile. E não importa a condição, mas sim, que todos são brasileiros e todos amam a nossa parte. É dia de 7 de setembro, é a nossa independência do Brasil. Se você puder, participe conosco. Será bem-vindo. Bom dia a todos. Muito bom dia, dona Isabel. Muito obrigado. Josi Clécia, também obrigado a todos vocês. Eu quero estar presente, porque eu sou apaiano e sempre que vou lá me emociono muito. Gosto de estar no meio de vocês, de estar no meio de vocês, sempre. É muito carinho que a gente recebe desse pessoal da APAE. Bom dia, sábio. Notícia do esporte. Oferecimento Empório Stamp. Faltando um centavo para as oito da manhã, Alessandra Gonçalves. Ai, meu Deus, você estava muito pouco, rapaz. Você viu? Viu, vou falar uma coisa. Primeira vez que eu vi o Lobo Guará na minha vida, viu? Nem na nota. É. Não, você já pegou a nota de duzentão com o Lobo Guará? Uma vez. Lembra quando saiu a nota de duzentos reais? Lembrar, eu lembro. Então, naquela época... Nunca peguei uma nota de duzentão na mão. Naquela época, eu também, que daí todo mundo começou a falar da nota de duzentos reais. Eu tive o prazer de recebê-la, pegá-la nas minhas mãos. Uma eu deixei guardada um tempão dentro da carteira, né? Aí depois a gente precisou gastar, porque a gente é pobre, não adianta, né? O office girl repassou. Tem que fazer. Depois disso, gente, nunca mais eu vi uma nota de duzentos reais. Lobo Guará eu só ouvi hoje. Tá parecendo... Sabe o que que tá parecendo? Parecendo gaviar, né? Nunca vi, não comi, só ouço falar. É, mais ou menos isso, viu? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos falar de coisa boa. Vamos pra Jandaia do Sul, que você esteve empenhado lá nesse final de semana, né? Final de semana a gente teve Jandaia do Sul participando, inclusive, dos jogos que aconteceram por lá. E nós tivemos aí uma grande participação. Ivaiporã, levando a melhor em todos, praticamente. Foi legal de ver, hein? Ivaiporã e Araponga se destacaram no JAPS, lá em Jandaia do Sul ao todo. Foram seis esportes apresentados na fase de Jandaia. Ivaiporã, aí levaram a metade dos troféus de primeiro lugar. Arapongas levou a melhor na vice-liderança e também com 50% de aproveitamento no segundo lugar. Os atletas dos seus respectivos municípios suaram muito as camisas nas disputas em Jandaia no domingo, no sábado e na sexta-feira, hein? Arapongas levou a melhor no basquete masculino e foi seguido aí de Cornelio Procópio. Ivaiporã e Jandaia no futebol sete. Ivaiporã ganhou de Itambeck, que também deixou Guaraci e Santa Maria do Oeste para trás, respectivamente. Faxinal se destacou no futsal feminino. Em segundo ficou Arapongas também. Depois veio Santa Amélia e Jandaia do Sul. Faxinal venceu a todos no futebol de salão feminino. Arapongas ficou em segundo à frente de Santa Amélia e Jandaia do Sul, que pontuou na quadra, ou melhor, na quarta colocação nessa fase. Pelo masculino, Santa Mariana foi o melhor time, que passou Cafeara e Manuel Ribas na classificação. Jandaia ficou na lanterna nesse esporte. No feminino de handball, por exemplo, Jardim Alegre fez bonito e faturou a primeira posição, seguido de Londrina, Jandaia do Sul e Uraí. Diferentemente pelo masculino, aí foi Ribeirão do Pinhal, que levou o ouro e também a prata. Jandaia do Sul ficou em terceiro, seguido de Burrasópolis por último. Ivaiporã foi o melhor time de vôleibol masculino. Depois veio Arapongas, Cornélio Procópio e Jandaia do Sul, pela ordem de classificação. Pelo feminino, foi Santa Maria do Oeste o melhor, seguido de Arapongas de novo. Pitanga, São Pedro do Ivaí e Jandaia, respectivamente, na categoria de vôlei de praia masculino. Cândido de Abreu foi o melhor, em seguida Pitanga, Santa Maria do Oeste, Siqueira Campos e Jandaia do Sul. As equipes se classificaram para a fase final do JAPS, que acontece entre os dias 4 e 27 de novembro, em Toledo, Cascavel e Apucarana. Foram quase 3 mil participando, 3 mil pessoas participando desse evento, com 104 municípios envolvidos aí nessa programação dos Jogos Abertos do Paraná. A fase que eu acompanhei foi lá em Jandaia, Alessandra Gonçalves. Que delícia, né? Parabéns a todos aí que participaram. Arapongas e Ivaiporã se destacaram bacana, mas que jogos, hein? Maravilhosos. Você que assistiu, imagino que você... De tirar o fôlego. E o medo de levar bolada com a câmera no zóio, né? Ah, mas acontece, né? Acontece. Com certeza você não vai estar... Não seria o único. E não seria o único, tá bom? E não seria a última vez também. Viu? Vamos lá, né? Ontem a gente teve o fechamento aí da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E pra encerrar essa rodada, tínhamos Santos e Goiás. Santos jogando na Vila Belmiro. Eita que perdeu pro Goiás! 2 a 1, viu? Com isso foi fechado a nossa 25ª rodada, no qual ficou desta maneira. Palmeiras em primeiro lugar com 51 pontos. Na segunda colocação tem Flamengo com 44. O Corinthians vem em terceiro com 43. Já o Internacional vem em quarto com 43 pontos também. O Fluminense e o Atlético Paranaense estão empatados com 42 pontos. Aí o Atlético Mineiro, 39. O América Mineiro, 35. Goiás, 35. Santos, 34. Já o Bragantino, 32 pontos. Fortaleza, 30. Botafogo, 30. São Paulo, 30. E a gente tem o Ceará com 28. Cuiabá com 26. Coritiba na zona de rebaixamento com 25. Havaí com 24 pontos. Atlético Goianiense, 22 pontos. E Juventude, 18 pontos. Esses são os quatro times que estão na zona neste momento, hein? Mas ainda tem muito jogo pra acontecer. A próxima rodada começa e tem um jogo só, gente. Quarta-feira, 7 de setembro, tá? A gente tem um jogo só, que é o América Mineiro e o Bragantino. Nos outros jogos vão acontecer no sábado. Então, com o fechamento da rodada, a gente tem prêmios pra sortear pros nossos ouvintes. Vamos lá pro nosso cartola. Muito obrigada aos 465 times que estão com a gente nesta empreitada. Pessoal tá aí. Aplausos ao empenho dos nossos ouvintes. Isso mesmo, toda semana. Muito time, hein? A cidade inteira participando. Caraca, pai. Você tá pensando o quê, viu? A gente pode. Deixa eu falar uma coisa. Aqui na nossa bancada, vou dar os parabéns, mais uma vez, para Anderson Santos. Aí, Anderson Santos. Porque é o seguinte, o Anderson foi o único que fez, que ficou... Semana passada ele ficou em primeiro aqui, pessoal da rádio. Essa semana também fez 52.45. Mas aí, quando a gente pega os nossos ouvintes... Ih, Anderson não fez pontuação nenhuma. Vamos lá. Porque em quinto lugar, com 77.39, a gente tem o malvadão SRNFC. Parabéns. Já em quarto lugar, temos aí o Santos Apeixonado 77, que fez 78.07. Em terceiro lugar, Dari Peixão, que fez 80.59. Já em segundo lugar, RH Mito.FC fez 87.69. E esse, que ficou em primeiro lugar e vai levar para casa uma camiseta dry fit lindona. Dry fit, uma nova marca de dry aqui na nossa cidade. Um ótimo design, modas, roupas aí masculinas e femininas em todos os tamanhos, em todas as cores também, tá? Fica na rua Campo Largo, número mil, próximo ao São José. Quer conhecer Scout Fit? Você pode entrar a www.scoutfit.com.br e também seguir no Instagram. Arroba Scout Fit Oficial. E a camiseta dessa semana, tchan-tchan-tchan... Foi para o SE Muriçoca Verde, do nosso amigo... Muriçoca... Mosquito Verde? Muriçoca Verde. É, é, é Moscão Verde. Olha isso. Rafael Souza fez 95.81 e levou a camiseta dry fit da Scout Fit. Lembrando que ele foi o dobro de muita gente, né? Isso. Não, ele ficou em primeiro lugar e na rodada. Eu fiz 33 pontos, o que é que é? Deixa pra lá. Comigo ele fez o triplo. César Neves, então é o seguinte, vamos encerrar por aqui. Ô, Rafael, você tem aí, ó, dois dias úteis. Hoje, deixa eu fazer as contas direito. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é que dia? Hoje é terça. Quarta-feira, véspera de feriado. Você tem até amanhã na realidade, tá? Não, dá certo, porque é... Ah, não, amanhã é feriado. É amanhã de inútil. Então você tem até quinta-feira, no final da tarde, pra passar lá na Scout Fit pra retirar, né? Ainda bem que você tá me ajudando, César Neves. Muito, ajudo muito. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que hoje é dia do quê? Libertadores! Vai Atlético! Vai Atlético! Atlético venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras na Arena da Baixada por 1x0. E hoje tem o jogo da volta, às nove e meia da noite. Mas esse jogo é lá no Allianz Parque. E o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense. E precisa do quê? Somente da vitória. A vitória é o que importa para o verdão. E aí, você acha que dá verdão ou você acha que dá furacão, César Neves? Vai dar furacão, mano. Ih, furacão! Furacão, com certeza. E aí a gente... Vou até aplaudir antes, né? Porque se não ganhar, já deu essa pausa, né? E como a gente não vai ter jornal amanhã, tá? Amanhã é dia do Flamengo. O Flamengo já tá no final. Me desculpem. O Luiz Carlos já mandou aqui, que o Palmeiras vai moer o furacão. Duvido. Boa sorte pra você, Luiz. Duvido. Ó, o Flamengo praticamente já tá no final, porque ganhou do Vélez por 4x0. Olha, tem que acontecer um... Como que pode dizer assim? A mandiga tem que ser muito boa do Vélez, pra que eles consigam fazer 5x0 em cima do Flamengo. Tem que aceitar, acertar a mandiga lá. Acertar o passando. Então, eu acho que o Flamengo já tá com o pezinho na final da Libertadores. Agora vale decidir... Não consegui falar a palavra? Decidir, definir. Essas duas tá certa. Decidir, definir. Quem é que vai enfrentar o Flamengo? Furacão ou Verdão? Eu fico com o Furacão. E aí também, não esquecendo, gente, hoje tá começando a Liga dos Campeões. Você gosta de Liga dos Campeões? Gosto. Eu também gosto, tá? E aí assim... Só jogão, hein? Meu Deus do céu. Não consegui falar esses nomes, não. Mas, ó, muitos jogos, pra quem vai poder tá assistindo... Porque, por exemplo, a gente tem o Chelsea que entra no ar a 1h45. Ô, rapaz, todo mundo tá trabalhando, né? Mas aqui, eu acho que um jogo super importante, que o pessoal gostaria muito de assistir, seria às 4h da tarde. Celtic contra o Real Madrid. Também temos aí, às 4h da tarde, Sevilha. 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 Sevilha contra o Manchester City. E também às 4h da tarde. Eu acho que esse aqui, eu não sei não, hein? Paris Saint-Germain contra o Juventus. Tá assistindo o Neymar, né, gente? Só jogão, bicho. Ah, Neymar e Babé. Sou Paris Saint-Germain, desde pequenininha. Bora, bora, bora. No oferecimento de Empório Stampe. Tem mais alguma coisa pra você falar? Desculpa. Não, tem não. Tchau. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento, Empório Stampe. Atenção, bonezeiros. E também você, fabricante de camisetas. A Empório Stampe Têxtil tem novidades. Agora as lojas de bonés e malhas estão abertas todos os sábados, das 8h da manhã até o meio-dia. É mais tempo pra você escolher seus tecidos com atendimento personalizado e preço imbatível. Empório Stampe. É o melhor reputório do Brasil. Venda para o atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Balti, 31, próxima rodoviária. Bom dia, cidade. 8 horas e 11 minutos. Vai pro desfile amanhã, Alessandra Gonçalves. Ô, menino, você esqueceu que eu trabalho amanhã? Ah, é verdade, né? Ah, pois eu não vou conseguir. Bom, gente, amanhã... Às 8h da manhã estaria aqui. Não temos jornal amanhã. A gente vai colocar apenas o horário eleitoral gratuito às 7h da manhã. Certo? Alessandra chega de volta já aí para as 8h da manhã entrar com o horário dela, com o Bom Dia 98. E amanhã a gente se vê no desfile. Certo? Estarei desfilando com o Comando 70. A gente se vê por lá. Ah, velhão. Isso aí. Vai com tudo. Criançada da Rede Municipal de Educação. Parabéns aos pais, principalmente pelo empenho de vocês. Será maravilhoso amanhã o desfile em Apucarana. São esperados mais de 20 mil pessoas amanhã. Pessoa da região toda vem pra cá. O desfile do quartel do Exército amanhã de Apucarana começa às 8h e meia da manhã. Já acontece o primeiro desfile. Depois do desfile, depois que aconteceu o desfile em Apucarana, o pessoal vai com o blindado do quartel lá para a Festoque. Deu certo, Alessandra? Olha que legal. Vamos lá para a Festoque. Vamos colocar lá. O blindado, em homenagem ao bicentenário da independência, estará sendo exposto esse blindado lá na Festoque também. 8h12, bom trabalho para ti, Guriano. Viu? Vamos falar só um pouquinho aí do Cerávolo, né? Do colégio Cerávolo. Que vai estar fazendo exposição na Festoque, né? Isso, exatamente. O professor Diego estará amanhã com a equipe do Cerávolo, falando também dos cursos de tecnologia, né? Os cursos técnicos que o Cerávolo está oferecendo também, juntamente com a Associação Comercial. Entre tantos outros expositores que estarão por lá. A Festoque começa amanhã, já às 8h da manhã e vai até o dia 11. Boa terça-feira para você. Juízo. Tchau. Quer acelerar sua contratação ou sua promoção na indústria? Então essa é a hora de fazer sua matrícula nos cursos Rápido e Senai. São diversas opções de qualificação ou aperfeiçoamento profissional, para você encontrar uma nova profissão ou evoluir rapidamente na sua área de atuação. Conheça os cursos no site senaidofuturo.com.br ou ligue 34205300. O Senai em Apucarana fica na Avenida Aviação 1851, na Vila Nova. Atenção, produtores rurais. O prazo para o preenchimento do ITR 2022 vai até o dia 30 de setembro. Não deixe para a última hora. Passe hoje mesmo no Sindicato Rural de Apucarana, com seus documentos, e com o ITR mais o CCIR INCRA 2021. O Sindicato Rural fica aberto das oito e trinta às onze e trinta, e das treze e trinta às dezessete e trinta, na Rua Jamilsoni, número dezessete, bairro vinte e oito. Informações no ATS, quarenta e três nove nove um zero sete quarenta e dois treze. Farmácia Saúde Fralda Mami Poco Mega, dia e noite, vários tamanhos, de quarenta e nove e oitenta e quatro, por trinta e nove e oitenta e sete. Toalhinhas umedecidas personalidades, com cem unidades, de quinze e cinquenta e dois, por treze e noventa e cinco. Termômetro digital, média e febre infantil, dezesseis e sessenta e cinco. Faça seus pedidos pelo WhatsApp, nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde Campanha Solidária Condor dois mil e vinte e dois. Com o Condor é muito fácil ajudar o próximo. Aqui as suas compras ajudam a quem precisa. Participar é simples. Compre os produtos anunciados. Parte do valor das compras será destinado a instituições beneficentes. Acesse o site e saiba mais. Campanha Solidária Condor. Faça o bem do nosso lado. Você compra aqui e ajuda o próximo. Você ouviu o Bom Dia Cidade. De segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.